Oi gente, hoje no site do Diário você vai ver que três pessoas foram baleadas aqui em Santa Maria no final da tarde de ontem em menos de duas horas. Os detalhes das investigações você confere acessando o nosso site. Além disso, você vai ver que foi anunciado que a gasolina vai sofrer um aumento de 11 centavos por litro. Aqui na cidade, alguns postos ainda não estão com um valor novo em vigor e você pode saber onde abastecer antes do novo valor entrar em vigor aqui na cidade também acessando o nosso site. E se você está acompanhando a Copa do Mundo, você viu que o Brasil venceu o México hoje pela manhã e a Bélgica conseguiu no finalzinho da prorrogação vencer o Japão e vai ser o próximo adversário do Brasil nas quartas de final. A gente traz para você todos os detalhes dos jogos e ainda a programação dos confrontos de amanhã. Na edição impressa do Diário de terça-feira, você vai conferir a agenda de teatros aqui de Santa Maria do mês de julho. Para você não perder nada do que acontece por aqui, basta nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo Minuto Diário. Até lá!